Vamos unidos a Deus louvar E a Jesus nosso rei cantar Pelo evangelho assegurar Que Cristo vai voltar Vem Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habitar Vamos a todos testificar Que Deus mandou Cristo a salvar E quem a Ele se entregar No céu irá entrar Vem Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habitar Vamos irmãos a Deus celebrar E não cessemos de afirmar Que só Jesus Cristo pode entrar No céu eterno lar Vem Jesus, os Teus fiéis buscar Pois desejamos um dia nos céus habitar Conserva a paz, tem fé, ó minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te provê de confiança e calma O Teu Senhor contigo sempre é Oh, fica em paz, ó minha alma Oh, fica em paz, pois Deus te guardará O Seu favor jamais te faltará Conserva a paz Conserva a paz, feliz é Teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão Teu galardão no céu está seguro O Teu galardão no céu está seguro O Teu galardão no céu está seguro O Teu galardão no céu está seguro Descansa bem tranquila Descansa bem tranquila O Teu Senhor De Te cuidando está Amparo tens Seu Teu Deus Seu Teu pé vacila Das mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz Deus receio os Teus De se parar O que formou os céus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem dar os teus primeiros passos Jesus remove os embaraços Perdão e vida quer te dar É Cristo quem te salva Faz de ti o vencedor Deseja o Edentor Manter contigo eternos laços Vindando a peregrinação Terás com ele eterna vida Jesus aqui terá guarida E lá no céu o galardão É Cristo fonte eterna De virtude e de fé Potente ele é E te socorre em toda vida Vindando a peregrinação Terás com ele eterna vida Jesus aqui terá guarida E lá no céu o galardão É Cristo fonte eterna É Cristo fonte eterna De virtude e de fé Potente ele é E te socorre em toda vida Per$0 Por isso eu penso para ir para-ra pelo beetje o是什麼 Eu penso É só E te procurar Tod Besides neglect Voz Blood Sweet Quando vier do céu, Cristo Jesus, oh Rei, oh mundo de ilusão, vencido eu terei. Repouso celestial de vida eternal, receberei de Deus a quem me consagrei. Consiste o meu viver em agradar a Deus, em revestir-me aqui da vida lá dos céus. Unido eu estou a Cristo que me amou, com sangue remidor pagou os erros meus. Bendito é o Senhor, meu Redentor Jesus, que pelo seu amor a glória me conduz. Oh Santo, seu poder aqui me faz vencer. Bendito é o Senhor, que é a minha luz. Avante, santos e fiéis de Deus, até o fim, até vencer. Pois Ele as forças mandará dos céus, é sem limite o seu poder. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus. Pois a frente Ele está e a glória nos conduz. junto a Deus nos céus, oh galardão sem par, breve iremos desfrutar. Avante com o celestial, o valor dos dons de Deus não faltarão. Em nós se manifestará o Senhor, durante a peregrinação. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus. Pois a frente Ele está e a glória nos conduz. Junto a Deus nos céus, oh galardão sem par, Deve iremos desfrutar. Com fé em Deus e no Senhor Jesus, os sinais dos céus, os sinais dos céus iremos ver. Tomando cada dia a nossa cruz, sigamos quem nos faz vencer. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus. Pois a frente Ele está e a glória nos conduz. Junto a Deus nos céus, oh galardão sem par, breve iremos desfrutar. Esperança e fé sustém nossa vida no Senhor, na firmeza e santidade. Esses dons que vêm dos céus, levarão ao Criador, os que andarem na divina caridade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus que em si a possuir receberá galardão excelente. Se falarmos, oh irmãos, a linguagem celestial e a dos homens em verdade, isso não nos levará à cidade eternal, se em nós não estiver a caridade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus que em si a possuir receberá galardão excelente. Para os santos do Senhor é virtude sem igual a excelente caridade. Revestidos desse bem, Revestidos desse bem venceremos todo o mal, Reveremos Deus com o Pai da eternidade. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus que em si a possuir receberá galardão excelente. O fiel a Deus que em si a possuir receberá galardão excelente. Altos do Senhor é virtude sem ser. Ó Criador, me apresento diante de Ti, Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Ao meu desejo renunciarei, para servir-Te e Te agradar, e os preceitos da Tua lei, quero contente executar. Servi-Te deste meu fraco ser, como instrumento ao Teu louvor. E Te servindo, quero dizer, servo inútil, sou ó Senhor. Teu servo ouve, fala Senhor, o que queres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve, fala Senhor. Firme nas mãos de Cristo, firme no Salvador, minha alma já se encontra abrigado em Seu amor. Sinto a voz divina de Cristo, Rei da glória. Em todas as batalhas, alcançarei vitória. Firme nas mãos de Cristo, em paz minha alma está. Sobre o inimigo, pela fé triunfará. Forte e serei na luta, na dor e na tormenta. Prossego avante em glória, pois Cristo me sustenta. Forte e serei na luta, firme nas mãos de Cristo, que padeceu por mim. Sigo por fé Seus passos, glória eu terei ao fim. Espero com paciência, pois não é tempo ainda. Forte e serei na luta, firme nas mãos de Cristo, firme no Salvador, minha alma já se encontra abrigada em Seu amor. Forte e serei na luta, firme no Salvador, minha alma já se encontra abrigada em Seu amor. Forte e serei na luta, glacier em Com linkedins, em paz adiante. Fui para o Senhor. Forte e serei na constipada. Forte e serei na luta, terá com todos as 500 and manufacturing. Forte e serei na luta, minha alma de Deus e se encontra abrigada em Deus é único para nos 알as contraram às previdas. Forte e serei na luta, nós sobramos que nos amständas eousas Tremindas. Terceiro Coração Vamos batalhar Para alcançar Grande Galardão Nossa Salvação Nada pode destruir a fé que Deus dá Com seu braço forte e seus fiéis guiará Quem seu nome sempre confessar Nunca lutará em vão Só triunfará O Terceiro Coração Vamos batalhar Para alcançar Grande Galardão Nossa Salvação As potentes armas do cristão São dos céus Armas virtuosas que provem Só de Deus A espada do Espírito Livrará da tentação Só triunfará O Terceiro Coração O Terceiro Coração Vamos batalhar Para alcançar Grande Galardão Nossa Salvação O Terceiro Coração O Terceiro Coração O Terceiro Coração Dinheja Espera Espera Alcançar O Reino De Glória Sem par No mundo ela encontra tristeza e dor Aflição, fatiga e provas, Senhor Senhor, a tua igreja te quer encontrar E sempre contigo estar Oh, guia seus passos por teu grande amor Vem lhe dar os teus adornos, Senhor Senhor, a tua igreja quer ver-te voltar Também quer no céu habitar Quer ver tua face, ó Rei celestial E adorar-te no teu Rei, o Eternal Vem de alto Para combater-lhes sem nenhum temor Contra o pecado com todo vigor Cristo sobre a morte foi o vencedor Sendo do sepulcro O suplantador Sem nenhuma culpa Sobre a cruz morreu Mas vitorioso Retornou ao céu Cristo nosso Mestre Cristo nosso Mestre, guia celestial É quem nos defende do poder do mal Sempre esplandece Sempre esplandece com a sua luz Na gloriosa seita que ao céu conduz Jesus Cristo nosso Mestre Cristo nosso Mestre, guia celestial É quem nos defende do poder do mal Sempre esplandece com a sua luz Sempre esplandece com a sua luz Na gloriosa seita que ao céu conduz Que ao céu conduz Que ao céu conduz Mundo mais nada Esperarei Em Jesus salvação Já encontrei Ele sempre Eu hei de confiar E de coração O amar Outro bem Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus Meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Neste mundo enganador Só Jesus Meu Mestre É salvador Meu rei E eternal pastor É vaidade o que no mundo dá Tudo em breve é que se fim dará Eu viverei Eu viverei para sempre com Jesus Sem andar em sua luz Outro bem não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus Meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Neste mundo enganador Só Jesus Meu Mestre É salvador Meu rei E eternal pastor Neste mundo Neste mundo mais nada Me seduz E a glória e a riqueza É Jesus Receber Eu desejo lá no céu Tudo o que me prometeu Tudo o que me prometeu Outro bem Não procurarei Outro bem Não procurarei Outro bem não encontrarei Em Jesus Em Jesus Meu Senhor Sempre devo confiar Pois quem pode me proteger Neste mundo enganador Só Jesus Meu Mestre É salvador Meu rei E eternal pastor Amor 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 E aí